E aí galera, vou estar gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês como encerrar definitivamente a sua conta do Freelance. O Freelance que é uma plataforma de trabalho online, no caso você se candidata para trabalhar online e o que acaba acontecendo? Você fornece seus serviços em troca de alguns valores administrados pela plataforma. Tirando isso, o que for administrado fora da plataforma pode ser considerado golpe e é capaz de você não receber. Eu vou estar mostrando no vídeo aqui como excluir a conta para sair desse tipo de serviço, porque ultimamente vem acontecido vários golpes nesse tipo de plataforma. Vou estar fazendo a exclusão da conta na plataforma mais famosa, que é a de Freelance, e existem outros sites também que fornecem esse mesmo tipo de serviço, beleza? Então vou estar digitando no Google ali, entrando no site do Freelance, já vai estar marcado ali, vou fazer o login da minha conta e vou estar mostrando aqui rapidamente como fazer essa exclusão da sua conta do Freelance. Vou colocar os dados, fazer o login e vou estar abrindo agora a página principal, onde vão ter algumas mensagens explicando melhor como funciona a plataforma do Freelance. Basicamente é isso, você se candidata para fazer um serviço e a empresa vai dar alguns lances. No caso, eu me candidatei para fazer redação de Word para PDF, vou transformar PDF em Word. Então a empresa vai fazer alguns lances de alguns valores que eles pagariam para fazer esse tipo de projeto. Então o que vai acontecer? Você vai se candidatar para essa vaga de trabalho, essa vaga de tarefa, e a empresa vai avaliar se quer lhe contratar ou não. Então lhe contratando, ela vai fazer o lance, no caso ela vai dizer quanto vai lhe pagar para você fornecer esse serviço que ela quer que faça. Depois disso, você entrega o serviço para eles diretamente dentro da plataforma do Freelance e eles vão fazer a transferência bancária para sua conta PayPal ou conta internacional que você tem cadastrada nessa plataforma. Então basicamente o Freelance trabalha assim. O motivo de eu estar saindo dessa plataforma do Freelance é porque não tenho mais interesse e ultimamente vai ocorrendo muitos golpes. Ou seja, tem muita oferta de trabalho, fake no caso a pessoa se candidata e a empresa quer entrar em contato com você fora da plataforma. O que faz você perder total segurança no recebimento do valor depois de você prestar o serviço. Então dos motivos de eu sair, o primeiro é que eu enjoei dessa plataforma, ganhei alguns trocados, mas também eu enjoei dessa plataforma e também a quantidade de empresas fakes que tentam dar golpes no pessoal que está tentando arranjar um trampo ou fazer ali uma renda extra no final do mês. Então esses são os dois motivos, vou estar apertando ali em configurações, depois em configurações vou apertar em conta, apertando em conta vai abrir mais uma aba onde eu vou estar colocando na última parte lá de baixo onde vai ter desativar ou deletar a conta. Eu vou deletar a conta porque eu não quero recuperar o conteúdo, porque eu quero excluir permanentemente os meus dados dessa plataforma. Então vou deletar ela e vou estar marcando a opção de porque eu não estou saindo, também não vou justificar e vou estar colocando ali que eu não quero entrar em contato para mais detalhes, não quero que a plataforma entre em contato comigo. Vou estar colocando meu nome de usuário, que basicamente é o nome que você cadastrou ali para o camarada para a empresa achar o seu nome para te contratar, beleza? Então colocando o nome de usuário, eu vou apertar em deletar a conta e aí vai estar sendo feito o processo de exclusão de conta. Lembrando que qualquer dúvida você pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a todos, assim também como sugestões de vídeo, beleza? Então após isso eu vou estar apertando ali em deletar a conta e vai estar mostrando uma mensagem dizendo que minha conta foi deletada. E após isso eu não preciso fazer mais login nem fazer nada, ele vai chegar um e-mail do freelancer avisando que eu fiz o delete da conta na plataforma dele, beleza? Então eu fiz a exclusão, eu vou apertar em ok e logo ele vai deslogar a minha conta e desaparecer com os meus dados, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, se inscreve para não perder nada sobre esses outros assuntos. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a todos. Eu vou ficando por aqui e abraço!